Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco desta segunda-feira aqui no Esporte Total, na sua terceira via TV, o canal do grupo Terceira Via de Comunicação. O torneio de vôlei adulto realizado no último sábado, lá na Casa de Vôlei, aqui em Campos, consagrou campeã a equipe Ize Senza, que fez 20 a 14 na partida final contra o Carapibus. Foram 15 partidas ao longo do dia, com oito equipes de Campos, Itapiruna e Carapibus. As partidas mostraram o crescimento da modalidade, não só em Campos, mas em toda a região norte fluminense. A ideia do torneio foi proporcionada mais pela experiência para os competidores estaduais, como o torneio início juvenil estadual, que acontece dia 7 do mês que vem, abril, lá no Rio de Janeiro. Não é verdade? Pois é. Vamos então à participação aí do Comentarista do Sorriso, com os principais acontecimentos do final de semana, inclusive nos clubes de Campos. Signe, né Ribeiro? Muito boa tarde, amigo Luiz Cândido Tinoco e pessoal da Terceira Via. Prazer estar com você nesta segunda-feira, para falar de futebol, e um futebol que ontem culminou com o rebaixamento do americano para a seletiva do ano que vem. Começa em dezembro, né? Mas é a seletiva. O americano não conseguiu se safar, não conseguiu sair da posição, teve várias situações conturbadas e ontem mesmo, eu não vi, mas para muitos a Cabo Friense foi prejudicada pela arbitragem contra o Madureira, que se o Madureira perdesse o empate do americano, salvava o americano do rebaixamento. E acabou que o Madureira conseguiu se safar nas últimas rodadas, e o americano está na seletiva do ano que vem. Se junta a Nova Iguaçu, o Macaé, americano e portuguesa foram agora, e espera o campeão e o vice da B1. Aí se espera o campeão e o vice, ainda vai para a seletiva? É, vai para a seletiva. Não tem saída, não. Vai ter que brigar por lá. E onde estão o Goitacais e o Campos Atlético, a associação. Nós tivemos também a derrota dos times do Rio de Janeiro, o Botafogo ficou desclassificado, não segue na competição, e ontem nós conversamos muito com o técnico, ou melhor, com o presidente do americano, Carlos Abreu. Nos falou aí, entre outras coisas, que vai se reunir com a sua comissão técnica, e não está descartado o americano não participar da Copa Rio. O americano é o atual campeão da Copa Rio. Mas ele acha que, de repente, é um campeonato deficitário, que ele poderia, por exemplo, poupar, estruturar melhor o seu CT, e também preparar uma equipe forte para a seletiva. Esse é o objetivo do americano no ano que vem, já com seu estádio no final do ano, jogar um pouco mais. Não abriu, não fechou as portas para jogar no Ângelo de Carvalho, Cardoso Moreira, e também no Arizão. Ele está com portas abertas, e vai conversar sobre isso com a federação, porque o ano passado, se você se lembra bem, a federação proibiu os jogos no Ângelo de Carvalho, depois do jogo contra o Madureira, e o americano ficou em situação difícil, porque não teve o Macaé. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O campeonato prossegue. O Goitacais, ontem, já notificou o Flávio Trivela, vai romper o contrato extrajudicialmente. O Trivela me deu uma entrevista, ficou muito chateado, disse que não sabe qual o interesse, e que botaram na imprensa a carta para ele, o ofício para ele, e ele não havia recebido, não recebeu ainda a carta. Então, disse que o que motivo? Por quê? O Trivela estava muito chateado ontem, almoçando com a sua família, eu liguei para ele, nós conversamos sobre isso, ele ficou realmente muito chateado. Mas terá desdobramentos no decorrer dessa semana aí, com essas situações. O Goitacais vai se apresentar um pouco mais à frente, e nós vamos aguardar aí o que vai acontecer em relação a estes montagens do time do Goitacais, e tudo mais dentro da competição. Um forte abraço a você, a gente está acompanhando todo o desenvolvimento do nosso futebol, e a gente está sempre falando aqui com você, na nossa querida terceira via. Boa tarde, Luiz Cândido. Boa tarde, Cidinho. Boa tarde, o nosso Sidney Sorriso, comentarista do Sorriso. Lembrando, vamos falar uma notícia um pouco triste também, porque foi o falecimento do Zé Maria. Zé Maria, que todo mundo conhece, faz parte da comissão lá do Goitacais, da comissão técnica, funcionário antigo, gente da melhor qualidade, faleceu lá no HGG. Teve um problema no final de semana, no sábado, foi levado para o HGG e acabou falecendo. A gente fica realmente muito sentido, que é uma pessoa educada, uma pessoa muito boa, o nosso Zé Maria, conhecido como Zé Maria do Goita. Não é verdade? Agora, quanto ao presidente do americano, que falou aí que a Copa Rio não leva nada, não tem coisa... leva, sim. Tanto que o americano foi campeão e teve o direito de escolher se disputaria a Copa do Brasil ou se disputaria o campeonato brasileiro da Série D. Quer dizer, é uma opção, sim, para o time do americano disputar o certame a nível nacional e faturar. Então, eu acho que não é. Ah, porque a Copa Rio não significa o que significa, sim. É muito importante. Tanto é que o americano disputou a Copa do Brasil só porque havia sido campeão também da Copa Rio. Campeonato Carioca Sub-20 da Série A teve os seguintes jogos no final de semana. No estádio da Cidadania, preliminar dos profissionais, é de Volta Redonda e Boa Vista, Volta Redonda 1, Fluminense 0. No estádio, Alair Correia, Cabofriense 0, Botafogo 1. No CT do Tigres do Brasil, Macaé 0, Vasco 8. Em Moça Bonita, Bangu 5, Portuguesa 0. No Giulite Coutinho, América 3, Boa Vista 0. No CT, Eduardo Viana, Americano 2, Nova Iguaçu 3. Na rua Conselheiro Galvão, Madureira 1, Flamengo 1. E no estádio do Trabalhador em Resende, Resende 1, Goitacais 2. Sidney Ribeiro, um abraço para o Sidinho, participação mais uma vez no programa. Um abraço a todos. Obrigado a vocês pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho